Oi, bom dia! Hoje é dia 6 de outubro de 2020, 9 e 10 da manhã e resolvi gravar um vídeo sobre uma coisa que eu custei a entender e que eu acho que a gente deve conscientizar a sociedade sobre. Mais uma vez é sobre as florestas e, como diz o biólogo Henrique, vamos tentar injetar ciência na veia, pessoal, por osmose, pelo que for, porque no Brasil está faltando bastante. É um senso comum bem desprovido do conhecimento científico que a gente tem e, além disso, uma guerra cultural que simplifica as coisas, simplifica os debates e não leva a lugar nenhum. Então eu vou tentar aqui aprofundar numa questão que eu custei a entender. Vamos ver se eu consigo desenhar aí pra vocês. O vídeo se trata do pozinho de Pirlimpimpim, descoberto pela turma do cientista Antônio Donato Nobre, mais uma vez. E a questão aí, o mistério é por que as florestas trazem tanta chuva. Hoje a gente não está vendo mais isso, né? Porque sobrou pedacinhos de floresta, de cá, de lá, fragmentos, se diz, né? E por que a floresta traz tanta chuva? Um fator mais óbvio aí é o que quase todo mundo entende, não custa entender, entende fácil, é que as plantas evapotranspiram, né? Pra manter o metabolismo, a vida delas, nesse solão de rachar, né? Elas evapotranspiram aí pra não morrer, né? Sugam a água do subsolo e liberam pela transpiração das folhas, pela respiração e pela transpiração das folhas. O primeiro fator mais óbvio é esse daí. Mas tem mais alguma coisa? Sim, tem. E é esse o segredo que eu vou contar pra vocês hoje. Na época do Google+, não sei se alguém costumava usar ele, já usou, mas eu recebi essa resposta direto do nosso mestre Antônio Nobre, né? E o que eu vou tentar desenhar aqui pra vocês, né? Fazer um paralelo aí. Lógico, a gente tem que ter muita imaginação pra pensar isso, né? Pra transpor os obstáculos, mas acredito que tentando desenhar assim pra vocês, vocês vão ter muito mais facilidade do que eu tive na época pra entender isso. Bom, a primeira coisa que eu deixo é o questionamento, né? Vocês sabiam que acima de florestas equatoriais, tropicais e florestas densas, costuma chover mais do que no oceano, acima do mar, né? Aí o cientista Antônio Nobre chama a extensa floresta de oceano verde e o mar de extenso oceano azul, né? E eu acho que muita gente não sabe, pode ser que o senso comum até deixe achar que sobre o oceano azul chove mais do que sobre a floresta, mas é o inverso, né? Na verdade, a floresta densa, extensa, como a gente tinha aqui antes, 500 anos atrás, é uma bomba de puxar água do oceano, né? Aí eu não vou entrar nesse detalhe da bomba biótica de umidade, eu vou explicar mais, são as substâncias que a floresta libera que promovem a condensação de vapor d'água e, por consequência, a reunião lá em cima, né? Ao nível das nuvens, formando nuvens. E essas substâncias são justamente o chamado pós-índipirlimpimpim pelo mestre Antônio Nobre, né? E ele quis colocar esse nome, até foi um pouco rejeitado na comunidade científica porque a comunidade científica é um pouco elitista, né? Ela gosta de usar termos difíceis e tudo, mas o cientista Antônio, ele chegou à conclusão que se esse conhecimento não for popularizado, não chegar à sociedade aí, não entrar na cabeça das pessoas, não vai adiantar nada essa ciência. As pessoas têm que começar a se conscientizar disso para poder haver aí uma preservação maior e um dia chegar no ponto ideal. O nome correto, não digo correto, mas o nome científico para essas substâncias liberadas pela floresta seriam compostos orgânicos voláteis, voláteis quer dizer que são gasosos, né? Que vão para o ar, né? Ficam misturados junto com o ar. E higroscópicos. Higroscópico quer dizer atrativos da água, no caso do vapor d'água. Mas como esse nome é muito técnico, científico, vamos para o pozinho de Pirli-Pimpim mesmo. Aqui, para desenhar, eu vou comparar hoje com essa garrafa de água gelada. Aqui, dá para notar até escorrendo a água aqui, a garrafa, a temperatura baixa, né? Aqui no meio desse ar quente que nós estamos aqui, mesmo que ele esteja muito seco nessa época, a temperatura é um fator físico de condensação da água. Acredito que vocês sabem, né? Essa água não é proveniente de dentro da garrafa, ela é proveniente de fora, ela é a condensação do vapor d'água que se encontra no ar. Então, ela está completamente vedada ali, quem não acreditar em mim, pode fazer em casa e vedar completamente a garrafa para fazer esse experimento científico aí. Isso aqui é a condensação da água, do vapor d'água do ar, né? Só que esse aqui é um fator físico, né? Temperatura é um fator físico. E a gente vai passar agora para as florestas que ultrapassam esse fator físico. Também são bioquímicos, né? Lembra quando a gente estudou aí na escola? Ciências tinha física, química e biologia. A floresta envolve tudo isso. Então, como eu estava falando, na floresta, as substâncias, aliás, liberadas pela floresta, atuam mais ou menos como aquela garrafa de água gelada ali. São condensadores. O Antônio Donato chama ela de sementinha, substância sementinha das nuvens, né? E elas são um fator bioquímico, né? Além de físico. Aqui a garrafa d'água gelada é só um fator físico de atração da água, de condensação da água. A floresta é uma tecnologia biológica, né? Da vida, aí do planeta, né? Resultado da evolução de bilhões de anos. E ela libera uma tecnologia também biológica, né? E química, né? Que sobe ao nível das nuvens e faz condensar. A condensação é a aglutinação, agrupamento de vapor d'água. Então é isso o segredo. Esse é um segredo importante da floresta que faz com que em extensas, densas florestas, chova mais do que sobre o oceano azul. Sobre o oceano verde chova mais do que sobre o oceano azul. E isso pra mim é uma mágica, né? Então é, vamos fazer um exercício aí de imaginação, né? Vamos, sabendo que isso ultrapassa o fator físico, né? A física vai também pro campo da biologia e da química. Mas vamos fazer o exercício de imaginação, de imaginar que lá, ao nível das nuvens, sobre uma floresta, né? Tem lá atuando vários copinhos de água gelado, entre aspas, né? A comparação é essa. Microscópicos, aglutinando o vapor d'água e formando nuvens. O desenho seria esse, porque na época o meu alcance pra entender isso foi complicado. Eu imagino que pras pessoas também seja. Então eu tô tentando propor esse exercício de imaginação pra superar isso. Então lá, é como se as florestas soltassem vários copinhos, microscópicos gelados que sobem ao nível das nuvens e promovem a formação de nuvens lá em cima. Então, dá pra perceber aí que, por essa explicação, que a importância das florestas vai além da evapotranspiração, né? Acho que ficou claro agora e que, sem esse pozinho de pirling-pimpim do mestre Antônico, mestre Antônico Cunho, a tendência da umidade do ar é se dissipar, formando desertos, tá? E com o pozinho de pirling-pimpim a tendência, com florestas protegidas, florestas densas, a tendência é a formação de nuvens. E eu fico muito triste aí de informar a vocês que, muito triste, mesmo pesaroso, que um ser muito primitivo, um dos mais primitivos desse planeta, né? Ou mais primitivo, está destruindo toda essa tecnologia biológica, tá? Pra entrar num estado de guerra, né? Não abre mão da sua teimosia burra pra entrar num estado de guerra. e essa é uma previsão catastrófica dos cientistas, né? Isso aqui vai se tornar mais árido, né? A gente está já numa situação de aquecimento global em que florestas deveriam ser santificadas, mas não. Elas estão sendo cada vez mais destruídas, né? Pela ambição e pela ignorância humana. E se você gostou dessa explicação desse desenho, que eu costumo dizer, compartilha aí, dá uma força aqui pro canal e divulga, divulga mesmo, pra gente conscientizar mais pessoas e gerar aí uma reação, né? contra essa dizimação, esse holocausto ecocida que a gente está vendo no Brasil, tá? Obrigado.